Muito boa tarde, é isso mesmo, está começando o seu programa em português da SBS Áudio deste domingo, 21 de julho de 2024. Na sua companhia, Luciana Fraguas falando dos estúdios da SBS Melbourne, terra tradicional do povo urundiri, a nação culim. Em destaque hoje, durante as festas julinas na Austrália, nós encontramos com o sanfoneiro mais requisitado aqui do país, Ricardo Bonam. Conversou com a nossa colega Alana Ferreira sobre a temporada de shows que o está levando para várias cidades da Austrália. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos jovens australianos faz asfixia erótica ou estrangulamento durante o sexo, mas que não estão atentos para os riscos. Especialistas alertam que não existe uma forma segura para essa prática e que pode desencadear a violência sexual e doméstica. O renomado maestro italiano Ricardo Mutti dirigiu a Orquestra Cherubini em um concerto emocionante no Teatro Naturali della Cava, na pequena ilha de Lampedusa. A ilha onde centenas de barcos de imigrantes, muitos da África, chegam todos os dias. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, nos transporta até lá e descreve o concerto belíssimo à beira-mar com instrumentos feitos da madeira dos barcos dos imigrantes. E domingo é dia de muito esporte e hoje relembramos 30 anos do Tetra, quando a seleção brasileira conquistou o quarto título mundial da sua história no futebol. Nosso correspondente em São Paulo, Luciano Borges, nos leva de volta ao dia 17 de julho de 1994. Tudo isso e muita música. É um prazer ter a sua companhia nesse domingo. É um prazer ter a sua companhia. No início desse mês, o renomado maestro italiano, Riccardo Mutti, dirigiu a Orquestra Cherubini em um concerto emocionante no Teatro Naturali della Cava, na ilha de Lampedusa. Sim, a ilha que é conhecida por ser o destino de centenas de barcos de imigrantes que chegam às suas praias todos os dias. Os instrumentos usados na apresentação foram feitos da madeira dos barcos desses imigrantes que sobreviveram à jornada. Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, fala sobre o evento, que incluiu uma apresentação teatral que contou a história de Samia Yusuf Omar, uma velocista que morreu afogada em 2012, quando tentava chegar à ilha. Tudo acontece no Teatro Naturali della Cava. A tradução para esta cava é pedreira. Tudo acontece num espaço natural. Tanto o palco como o anfiteatro para o público estão escavados, esculpidos, na rocha que já foi usada como pedreira, numa borda do mar, o Mediterrâneo, voltada para sul em Lampedusa, ilha italiana mais perto de África. Sfax, na Tunísia, está a 140 km, que do continente europeu a 250 km de mar. A maior parte dos instrumentos da Orquestra del Mar é no palco, os nove violinos, as cinco violas, os quatro violoncelos e contrabaixos, são feitos com madeira que já foi a de barcaças de migrantes, muitos deles náufragos na travessia do Mediterrâneo. É por isso que a cor daqueles instrumentos não é aquele tradicional castanho luzente. Eles têm estrias azuis, brancas, verdes, vermelhas, da cor original dos barcos. Essa cor é mantida, coberta por verniz. A peça musical principal, nesta extraordinária noite de concerto, com instrumentos do mar, é um Stabat Mater. O drama eterno da mãe que recusa a morte do filho, é um Stabat Mater de Boccarini, adaptado por Giovanni Solima. Os instrumentos de corda, está dito, manejados pelos músicos da Orquestra del Mar, e a dirigí-los, uma lenda na direcção da Orquestra. Ricardo Mutti, já nos 80 anos de idade, mantém a vitalidade juvenil sempre marca da liderança dele. E a condição da Orquestra parece uma lição magistral de concórdia, de harmonia. Há que voltar ao fundo desta história. Tem um nome para entrar neste. Era uma vez. Arnoldo Mondadori. Editor, gestor, também poeta, neto do fundador do Império Editorial Italiano, com publicações que vão de Dante, a Divina Comédia, a revistas como a Playboy. Vai para 10 anos. Tinha havido uma sucessão de trágicos naufrágios, um deles com história que corrou o mundo. Uma barcaça com lotação para 120 pessoas transportava uns 500 migrantes africanos. Em 3 de outubro de 2013, incendiou-se. À vista de Lampedusa, muitas das pessoas a bordo lançaram-se ao mar. O Mediterrâneo estava de tempestade. Nos dias seguintes vieram a ser recuperados os corpos de 368 pessoas. É por isso que no Teatro Natural de Alacava há agora, escavados na rocha, 368 pequenos nichos iluminados por velas nas noites de concerto. Uma vela por cada vida perdida naquela tragédia. Arnoldo Mondadori. Quis ir àquele lugar com a mulher e os filhos. Passaram ali, atormentados, horas a meditar. Arnoldo Mondadori tinha ligações ao Vaticano, próximo do então bispo Oscar de Al-Zuppi. Em sintonia com o Papa, já o atual Francisco, tinha criado a Fondazione Casa del Espírito e del Arte. Uma das primeiras iniciativas desta Casa do Espírito e da Arte foi a de criar uma ocupação para reclusos na cadeia central de Milão. Com um famoso loutier de Cremona, instalou na cadeia um pavilhão laboratório de fabrico de instrumentos musicais. Instalou também um curso de formação no ofício para presos interessados. Conseguiu que alguma madeira dos destroços dos barcos dos migrantes deixasse de ser queimada e fosse levada para aquele laboratório de instrumentos musicais em Milão. Assim, estão feitos os instrumentos da Orquestra do Mar. O maestro Muti reconheceu este fim de semana que aqueles violinos não são propriamente stradivários, mas produzem som belíssimo. O programa Enampedusa foi uma extensão do Festival Musical de Ravena, a cidade que era porto principal da Roma Antiga. O festival tem uma secção, La Via d'Era Amicícia, o Caminho da Amizade, que assume ser ponte entre Ravena e lugares de sofrimento e solidariedade. Já foram a Beirute, tem Sarajevo no horizonte, desta vez naquela porta marítima da Europa que mais estremece. Lampedusa, Ricardo Muti fechou o concerto, apelar a esforços solidários. Exemplificou. Foi conseguido, com a ajuda dos reclusos, transformar as madeiras de morte em madeiras que produzem beleza, harmonia, esperança. Quis dizer depois, com ênfase, estarmos aqui tem um sentido político elevado, o da fraternidade, com a música como instrumento de solidariedade. Estamos num lugar que guarda a sabedoria da Roma Antiga, que cuidava de absorver o melhor das outras civilizações. Ele quis concretizar com o exemplo de agora. As notícias estão cheias de guerras, mas também precisamos de saber que, por exemplo, em Saúl, acaba de ser criada a vigésima orquestra na cidade. E pela China estão em construção centenas de teatros e salas para música. Ele fechou com um sorriso irónico. A vida não é apenas a guerra e os chefes que melhor cozinham com a mozarela. A vida, disse ele, precisa de ser enriquecida com a cultura das diferentes formas de arte, o que requer dar-lhes palco. O sanfoneiro Ricardo Bona veio aqui para Melbourne para a Festa Julina da nossa comunidade e conversou com a repórter Alana Ferreira sobre a música brasileira na Austrália. Em Melbourne também tem Festa Julina e Julina. E agora a gente conversa com o Ricardo Bona, sanfoneiro aqui na Austrália, reconhecido pelos seus talentos musicais e que vai estar hoje à noite no Love to Forró e amanhã na Festa Julina. Olá, Ricardo. Olá, tudo bem? Alana. Você mora onde? Eu moro em Brisbane. Mas, Ricardo, então me conta um pouquinho aonde você vai tocar nesses próximos dias? Então, hoje é o evento do Love to Forró, né? Hoje é a partir das oito e amanhã é no Festival da Brisa, a Festa Julina da Brisa. E o que você vai tocar para a gente? Eu sei que é forró, mas você vai tocar com uma banda, com duas? Como que vai ser? Hoje vai ser um quarteto com a cantora Jessica Amadou. Ela é daqui de Queensland também. E amanhã é um quinteto. A Jessica vai cantar também, eu vou estar cantando junto com ela. Tem os abombeiros vindo de Sydney e mais dois músicos de Melbourne, o Léo e o Humberto. Nossa, então vai juntar músicos da Austrália inteira. É, essa foi a ideia da Alba para esse ano fazer um caçado de um pouquinho de cada lugar, entendeu? Então tem gente de Sydney, de Byron Bay, né? Que a Jessica mora em Byron Bay. Eu sou de Brisbane. E o pessoal de Melbourne. Mais dois músicos de Melbourne. E para quem está com saudade de um forrozinho, arrasta a pé, vai matar a saudade, então? Ah, com certeza. A nossa ideia hoje, né? Para hoje à noite, hoje à noite é um baile de forró, né? Então, assim, vai ter aquelas músicas um pouco mais raiz, que o pessoal fala, né? Um pouco mais roots, assim. E amanhã é aquela coisa mais conhecida do forró, naqueles tradicionados de Gonzaga, algumas coisas do falamância que todo brasileiro conhece, né? E, Ricardo, a gente estava aqui olhando um pouquinho do seu perfil. Você é um sanfoneiro que, na verdade, não é só reconhecido na comunidade brasileira, mas foi reconhecido pela Austrália que você ganhou o Global Talent, certo? Pois é. Na época era o Distinguished Talent Visa ainda, né? Que não existe mais, que virou o Global Talent. Mas foi, é... Enfim, eu comecei a fazer minha trajetória aqui. Aí, minha mulher, ela pesquisou aqui, ela achou que dava pra gente completar todas as necessidades que precisa pra aplicar esse vício. E, no final de 2022, dezembro de 2022, eu fui agraciado por esse vício. Não, isso é excepcional, na verdade, né? Reconhece o seu talento e a sua contribuição pra cultura brasileira na Austrália, a cultura australiana brasileira, essa mistura entre os dois lados do mundo. Onde mais você toca? Me conta só um pouquinho, antes de você se embarcar, embarcar no avião, me fala um pouquinho mais como que é o seu trabalho aqui na Austrália. Bom, eu dou aula aqui em escolas católicas, né? Eu dou aula de piano e violão durante a semana, essa minha... por dois dias. Eu tenho um coral aqui, um coral latino, né? Que a gente canta música em português e em espanhol, aqui em Brisbane. E fim de semana eu toco por aí, né? Agora em agosto mesmo eu tô começando uma turnê com uma banda que chama Amazaza, uma banda da Kid Brisbane. E é uma turnê nacional. A gente vai... Por dois meses e meio a gente vai estar rodando a Austrália pra tocar em vários lugares. Até em Melbourne a gente vai estar também. Ricardo, você toca sanfona, né? Você dá aula de viola e violão, mas você toca sanfona, certo? Você é reconhecido por sanfoneiro. Você acha que tem que a sanfona... Tipo assim, tem mais pessoas aprendendo a tocar sanfona? A sanfona tá ficando um instrumento raro? Você vê que existem outras gerações chegando pra serem sanfoneiros ou tá se tornando quase extinto no mercado? Hoje em dia a sanfona tá bem, digamos assim. Quando nos anos 70, quando apareceu o piano, aquela coisa, a sanfona ela saiu de moda, né? Porque o piano era um instrumento elétrico que fazia 200 sons diferentes. Mas aí, lá pro começo dos anos 2000, a sanfona voltou a ficar na cara, a ficar muito forte nas gravações. Tanto do sertanejo como no forró. Então, no Brasil, por exemplo, a geração de sanfoneiros de acordeonistas que tem agora é maravilhosa. Cada dia nasce um menino, uma menina, um melhor que o outro. Então, na verdade, a sanfona tá na moda de novo. E aqui na Austrália também. Incrível que pareça, tem bastante australianos que me procuram pra fazer aula, pra se desenvolver. Lógico que o ritmo é muito menor do que no Brasil, porque no Brasil é tradicional. A sanfona em vários estilos de música, né? Ela voltou a estar, assim, suando bem com vários estilos, sabe? Ela funciona bem com instrumentos de sopro, funciona bem com violão, funciona bem nas músicas brasileiras, por exemplo. Funciona bem no choro, no forró, até no samba um pouco. Então, a sanfona tá na moda de novo, digamos assim. Eu fico muito feliz, porque minha mãe tocava sanfona e eu nunca mais vi ninguém tocar sanfona na vida. É um instrumento muito complexo, porque, na minha impressão, tá? Mistura piano, os teclados do piano com os botãozinhos de trás, que eu não sei exatamente o que eles fazem, mas parece que tem bastante coordenação pra aprender isso daí. É, eu costumo dizer, assim, que o resultado inicial de uma música, assim, na sanfona, ele é um pouco mais longo do que em outros instrumentos, como violão, como piano, por exemplo, ali, que você já consegue atingir um resultado quase que em uma semana você já consegue tocar alguma coisa. No entanto, tocar bem um instrumento é difícil, qualquer instrumento, porque, na verdade, é tempo, porque você tem que sentar, você tem que gastar horas, dedicação, concentração e amor também, porque a vontade de tocar, aquele prazer de querer tocar, é, digamos assim, é um combustível e tem que gastar tempo. Falando nisso, pensando nisso, eu estou montando um curso online agora, aulas que eu vou estar divulgando, assim, né, pra pessoa poder adquirir e aprender sozinha com alguns tutoriais, entendeu? Porque, hoje em dia, se você não se atualiza, né, nesse mercado novo online, que está oferecendo material vitalício, digamos assim, né, a coisa não vai, assim, as aulas presenciais, elas têm diminuído cada vez mais, assim, então, pensando nisso, eu vou lançar esse material em português e depois lançar em inglês também, pra atender a comunidade australiana. Você já ensinou algum australiano a tocar sanfona? Já? E deu certo? Tem, 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 assim, se a pessoa se envolve com a música, passa a escutar, passa a querer, a pessoa consegue tocar, assim, inclusive, é, 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 toca um choro, porque a música brasileira é muito interessante, né, principalmente a escola, sanfona, tudo que foi feito, tudo que foi gravado, é muito rico, assim, então, geralmente, essas pessoas, elas já vendem um background de música, elas já tocam alguma coisa, aí elas escutam uma coisa brasileira, assim, e se apaixonam. Gente, Ricardo, eu acho que a gente vai ter que trazer você aqui um dia no estúdio para tocar para a gente, hein, estou, estou achando. É combinado. Vamos arrumar isso aí. E uma curiosidade, é, quão pesado é uma sanfona? Então, eu acabei de lançar um vídeo no meu Instagram falando sobre isso. A sanfona, a minha que eu toco, que é a minha oficial, ela pesa 13 e 200, 13 quilos e 200 gramas. Mas tem outros pesos, assim, dependendo da, da sanfona, né, a mais pesada que eu tenho é isso. É muito pesado, inclusive eu tenho problema nas costas, não problema, eu tenho que estar sempre fortalecendo, fazendo, fazendo exercício. Eu faço um exercício com fisioterapeuta focado nas costas. Tempo de show você toca normalmente? Bom, geralmente são duas, duas entradas de uma hora, né, mas, no dia, mês passado, em junho, aqui na, aqui na Gold Coast, eu toquei no arraial do Miami, mas eu toquei com cinco bandas, uma hora e vinte, mais ou menos, por banda, foi insano, que é o meu dia mais, mais louco do ano. Então tem que ter muito condicionamento físico para ser um sanfoneiro, fica a dica aí, para quem quer ser fitness, sanfona pode ser um instrumento de exercício. Exatamente. Vamos lá então, Ricardo, boa viagem, até amanhã, sucesso. Valeu, combinado, prazer em falar com você. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos jovens australianos faz asfixia erótica ou estrangulamento durante o sexo, mas não estão atentos para os riscos. Especialistas alertam que não existe uma forma segura para essa prática e que pode desencadear a violência sexual e doméstica. Alana Ferreira tem os detalhes. Seis em cada dez jovens australianos foram estrangulados durante o sexo. É o que revela a primeira pesquisa sobre o assunto. É um dos principais percussores do homicídio de parceiros íntimos, mas quando acontece no quarto, é visto como uma perversão comum. Quase 5 mil australianos com idades entre 18 e 35 anos foram questionados sobre o estrangulamento durante o sexo. E a pesquisa também revelou que pouco mais da metade havia estrangulado um parceiro pelo menos uma vez. A pesquisa também mostrou que mais mulheres do que homens relataram ter sido estranguladas e taxas foram mais altas entre entrevistados trans e com diversidade de gênero. A maioria disse que descobriu o estrangulamento através da pornografia. A professora Heather Douglas, coautora do estudo e pesquisadora de violência familiar da Melbourne Law School, disse que começou o estudo depois de identificar um desalinhamento entre estrangulamento consensual e não consensual entre mulheres vítimas de violência doméstica. A professora diz que se você tem experimentado um comportamento coercitivo e controlador por muito tempo e experimentado asfixia não consensual, na sua vida sexual você está sugerindo que é consensual. Talvez haja alguma pressão sobre você para aceitar. Em alguns dos casos, as pessoas relataram ter consentido uma vez com o estrangulamento durante o sexo e o seu parceiro interpretou como se fosse algo contínuo. Um participante da nova campanha educativa sobre estrangulamento sexual dirigida pelo programa de prevenção e violência It's Time We Talked relatou, abre aspas, Acabamos de aceitar isso como parte da nossa realidade sexual como mulheres jovens. Não acho que haja uma única das minhas amigas que tenha dito que não foi, pelo menos uma vez, sufocada ou esbofeteada de forma não conceitual. A CEO Marie Carey disse que quer abordar a influência da pornografia nas expectativas sexuais, bem como a linha muitas vezes frágil entre estrangulamento consensual e não consensual. Normas sexuais que são um sinal de alerta para o homicídio por parceiro íntimo e uma causa significativa de morte em relacionamento com parceiros íntimos. Mas afinal, quais são os riscos do estrangulamento durante o ato sexual? A maioria dos entrevistados não sabia que o estrangulamento consensual poderia causar lesões, incluindo danos cerebrais, problemas de tireoide e aborto espontâneo. A professora Douglas diz ver estrelas ou sentir esse tipo de tremor quando a respiração retorna ao cérebro é realmente perigoso e pode causar lesões cerebrais. É cumulativo. Quanto mais vezes você fizer isso, pior será a lesão cerebral. Estudos nos Estados Unidos mostraram que aqueles que foram estrangulados regulamente ou recentemente durante o sexo experimentaram alteração na estrutura cerebral, perda de memória e dificuldade em resolver problemas. A pesquisa aponta que a educação é fundamental para combater esse tipo de desinformação. Aqueles que trabalham na saúde da mulher querem encorajar conversas e conscientização sobre o impacto físico do estrangulamento. Danelle Croisi, CEO do Women's Health News of Wales, está liderando a iniciativa It Let's No Mark. 50% de todos os estrangulamentos não apresentam sinais e sintomas visíveis, disse Croisi. Mesmo que as mulheres possam ter tido dores de cabeça, sentir tonturas, ficar um pouco esquecidas ou com vertigem, elas não associam isso ao estrangulamento durante o sexo. Croisi diz que muitas mulheres não reconheciam que o que estava vivenciando era estrangulamento, pois associavam essa palavra a alguém que estava tentando ferir ou matar, e não durante o ato prazeroso. Mas muitas mulheres relataram ter sido estranguladas quando, na pesquisa, a forma de pergunta foi alterada. Se você ou alguém que você conhece for afetado por violência familiar e doméstica ou agressão sexual, ligue para o 1800 Respect no número 1800 737 732. Em caso de emergência, ligue para o 000. Mulheres de origem imigrante e refugiadas que sofrem violência familiar ou doméstica podem contactar o TUTCH, o Centro Multicultural Contra a Violência Familiar, através do número 1800 755 988 ou visitar intutch.org.au. O serviço de referência para homens operados pela Note to Violence pode ser contatado pelo telefone 1300 766 491. A Universidade de Coimbra está avaliando o que está em seu acervo e estudando a possível restituição de peças de valor histórico às antigas colônias. Saiba os detalhes nessa reportagem de Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa. Eu, Luciana e ouvintes da SBS, é um trabalho inédito em Portugal, abre caminho para as tão questionadas reparações às ex-colónias. Um grupo de investigadores da Universidade de Coimbra, incluindo museólogos, antropólogos, historiadores, inclui também o diretor da prestigiada e famosíssima Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, está a avaliar o que é que está na posse desta velha universidade para, até ao final deste ano, entregar à Reitoria Universitária um documento sobre o património sensível da instituição que está ligado às antigas colónias e proceder, quando for caso disso, à reparação e à restituição colonial. Esta semana, um dos investigadores responsáveis por este grupo, Walter Roça, garantiu ao jornal público que o ponto-chave do trabalho e da redação do documento é a descolonização da universidade. Um assunto considerado sensível, pendente e que é uma preocupação cada vez mais global e transversal, prometendo produzir conhecimento antes de atuar e ouvir, claro está, os países de onde esse património, na ordem dos milhares de objetos, muitos milhares de objetos, os países de onde esse património é originário, os investigadores asseguram que a muito discutida e polémica restituição no sentido da devolução de bens não está necessária e imediatamente em cima da mesa, mas a intenção é mesmo a de seguir as melhores práticas de outros países. Restituir não significa embalar as peças e mandá-las de volta. O desafio, diz Walter Roça, é a universidade revisitar as suas coleções e atualizar o conhecimento sobre elas. Estamos a querer assumir isto como um grande projeto de investigação dentro da própria universidade, explica o jornal público Walter Roça, afirmando ser importante reconhecer a origem e a violência que o colonialismo representou no período a que remonta. O download australiano está subindo, mas o que isso significa para os viajantes australianos? O verão europeu poderá se tornar ligeiramente mais barato, dizem analistas. Nos últimos dias, o dólar australiano atingiu o seu máximo dos últimos seis meses, o que significa boas notícias para os viajantes, dependendo do destino. Os elevados preços na matéria-prima na Austrália é responsável, em parte, pelo dólar ter atingido acima de R$ 0,67 de dólar americano pela primeira vez desde o início de janeiro. O consultor da HLM Investments Inquiries, Helf Moss, diz a SBS News que há dois outros fatores por trás da alta do dólar australiano em relação ao dólar americano. O consultor explica, O dólar americano tem estado realmente fraco essa semana. Vimos isso acontecer devido aos dados macroeconômicos em queda e talvez as expectativas de novos cortes nas taxas também estejam a ser esperados. O consultor também explica que, considerando que aqui é exatamente o oposto, tivemos dados de inflação realmente fortes aqui na semana passada, Então, a expectativa de corte nas taxas foram completamente eliminadas dos nossos mercados para este ano e transferidas para 2025. Nos últimos 12 meses, até maio, a inflação aumentou 4% de acordo com os dados divulgados pela Australian Burial of Statistics em 26 de junho. Foi um aumento de 0,4% desde abril, quando a inflação atingiu 3,6%, um pouco acima do previsto pelos economistas. No dia 5 de julho, o dólar australiano estava próximo de um ano atrás em relação ao euro, o ian chinês e o dólar da Nova Zelândia. Mas e o dólar e o euro? O euro tem estado em dificuldades recentemente em meio à imprevisibilidade das eleições francesas, diz o analista de mercado do ID, Tony Sincamoor, a SBS News. Ele explica, de um modo mais geral, a economia europeia registrou um declínio na inflação, o que significa que o Banco Central Europeu foi um dos primeiros a cortar as taxas de juros, enquanto aqui na Austrália ainda falamos em aumento das taxas de juros. Portanto, a opção de viajar para a Europa parece muito boa e acho que estamos vendo isso em todos os nossos feeds de redes sociais. O analista disse que a notícia de que o dólar australiano está subindo em relação ao dólar americano significa que as viagens serão mais baratas para os turistas que se dirigem aos Estados Unidos, mas ainda estarão bem abaixo do valor de referência histórico de cerca de 70 centavos por dólar. Sincamoor disse que, embora o dólar australiano esteja em alta em relação ao dólar da Nova Zelândia, ainda é um lugar caro para viajar. Então, as pequenas mudanças cambiais não farão muita diferença para os viajantes australianos para o vizinho new-zelandês. O dólar australiano atingiu recentemente o máximo de 30 anos em relação ao iene japonês devido ao enfraquecimento da economia japonesa. E muitos viajantes australianos já perceberam que é um bom momento para viajar para lá. O número de australianos que visitam o Japão no primeiro trimestre de 2024 aumentou 46,3% em comparação com o mesmo período de 2019, de acordo com os dados da Organização Nacional de Turismo do Japão. Sincamoor alertou que o dólar australiano ainda está fraco em relação à libra britânica, porque a libra tem sido a moeda com o melhor desempenho do ano e o dólar australiano não conseguiu recuperar o atraso. Apesar de ser a segunda moeda mais forte. Em relação ao dólar australiano e o real brasileiro. Bem, para os brasileiros, vir para a Austrália está ficando mais caro. Com a alta do dólar nas últimas semanas, a moeda australiana bateu um recorde de 3,77 reais por dólar australiano. Ainda abaixo dos 4,38 por dólar que a moeda alcançou no fim do Covid em março de 2021. Em 2023, o dólar chegou a quase 3 reais por dólar em outubro, mas em 2024 vem subindo desde março. Já para aqueles que vão da Austrália para o Brasil, bem, esse pode ser um bom tempo para começar a trazer a moeda do Pacífico para a América do Sul. Domingo é sempre dia de muito esporte aqui na SBS em português. Hoje relembramos 30 anos do Tetra, quando a seleção brasileira conquistou o quarto título mundial da sua história no futebol. Luciano Borges, nosso correspondente em São Paulo, nos leva de volta ao dia 17 de julho de 1994. Olá, Luciana. Olá, moçada da Austrália. Nessa sexta-feira, dia 19 de julho, os jogadores da seleção brasileira tetracampeã mundial em 1994 se reuniram num restaurante que, aliás, diz que tem um cardápio de comida típica da Austrália. A gente nem sabe se é verdade, mas enfim, lá no Rio de Janeiro. Esses jogadores da seleção de 1994 se reuniram todos, 30 anos depois, para celebrar a conquista do campeonato mundial de 1994, que foi disputado nos Estados Unidos. Estiveram por lá vários jogadores do grupo que conquistou esse título, como, por exemplo, o atacante Romário, o Mauro Silva, volante, o zagueiro Aldair, o zagueiro Márcio Santos, o Leonardo, lateral esquerdo, o branco, lateral esquerdo, que faz um gol decisivo contra a Holanda, o técnico Carlos Alberto Parreira, uma ausência que tem, porque faleceu ainda no início do ano, Mário Jorge Lobo Zagallo, que era o braço direito do Parreira nessa Copa do Mundo. Essa é uma festa e, para celebrar, uma conquista que aconteceu no dia 17 de julho de 1994, uma partida contra a Itália, a primeira na história de Copas do Mundo a ser decidida em cobrança de pênaltis. O jogo terminou em 0x0, tanto nos 90 minutos, quanto nos 30 minutos de prorrogação, e o Brasil venceu na cobrança de pênaltis, graças à última cobrança de Roberto Baggio, o melhor jogador da Itália naquela ocasião, que chutou, bateu o pênalti, mandou a bola lá no alto, e o goleiro Tafarel saiu comemorando, e o Brasil terminou aí um jejum que vinha desde 1970. O Brasil ficou 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Era um jejum grande para uma seleção que já era tricampeã mundial, em 58, 62 e 70. A campanha da seleção brasileira passou pela Rússia, Camarões, Suécia, Estados Unidos, Holanda, Suécia de novo na semifinal, e finalmente a Itália. Desses jogos, o Brasil só não venceu a Suécia na primeira partida, empate em 1x1, e depois a Itália, na parada final que foi resolvida a cobrança de pênaltis. O Brasil reconhece essa sequência e lembra, sabe o quê? É uma coisa curiosa, é um título icônico de uma seleção que sofreu muitas críticas desde o tempo de preparação. Teve alguns problemas. Mas, basicamente, a maior crítica era de que o esquema tático do técnico Carlos Roberto Parreira era muito defensivo, muito seguro, não corria risco. O Brasil sofreu muito pouco, exceto no jogo, pelas quartas de final contra a Holanda, em que o Brasil vencia por 2x0, e em dois minutos sofreu dois gols e a Holanda empatou, e aí o Brasil foi fazer o seu terceiro gol numa cobrança de falta do branco, nesse jogo, que foi um jogo em que o Brasil em algum momento perdeu o controle, mas na maior parte do tempo o Brasil jogou com controle. O Brasil terminou a primeira fase de grupo com sete pontos, seis gols marcados, e é só um gol sofrido. Foi sofrer gol de novo, dois gols, na verdade, contra a Holanda. Venceu os Estados Unidos por 1x0 nas oitavas, no 4 de julho, aniversário da independência americana. O Brasil jogou, inclusive, uma boa parte do jogo com um a menos, porque Leonardo acertou a testa de um jogador americano, que sofreu, inclusive, uma lesão. Ele foi expulso. Quando o Cafu, que era lateral direito, foi para a lateral esquerda, e aí vem uma das histórias de bastidores curiosa. O lateral branco não vinha jogando, porque ele tinha um problema de ciático, mas foi mantido para ver se conseguia jogar em algum momento. Na hora em que o Leonardo foi expulso, ele esperava entrar em campo, mas o técnico Parreira não confiou muito na questão física, num jogo em que o Brasil ia ficar com um a menos, num calor danado. O que ele fez? Colocou o Cafu, lateral direito, e disse para ele não sair ali da lateral esquerda. Fique lá. O Brasil ganhou o jogo, e no vestiário foi preciso que dois jogadores, o Ricardo Rocha e também o Aldaira, acalmassem o branco, porque o branco queria brigar, chutar tudo, estava muito bravo. No fim, no jogo seguinte contra Holanda, o branco entra, joga e ainda faz o gol, que deu a classificação para o Brasil para a semifinal. Então, essa é uma das curiosidades dessa história. A seleção brasileira, campeã do mundo em 94, foi formada quatro anos antes, a base dela, em 1990, na Copa do Mundo da Itália. Uma campanha frustrada, o Brasil foi eliminado na primeira fase de mata-mata pela Argentina, gol 1 a 0 para a Argentina, gol de Canidia. O Brasil jogou melhor, mas não soube fazer os gols, no fim, tomou um gol, foi eliminado. E essa seleção, que era formada no esquema do técnico Sebastião Nazaroni, de três zagueiros, cinco jogadores e meio, com dois alas e três e meio, e dois atacantes, três, cinco, dois, sempre sofreu muita crítica por parte da mídia brasileira, dos jornalistas e de torcedores, que achavam que isso era um esquema muito medroso. Mas o Brasil vinha indo bem e fez seu melhor jogo contra a Argentina, mas foi eliminado. E quem levou a pecha de que esse era um time defensivo, que era um time ruim, foi o volante Dunga. O Dunga era o jogador titular do meio de campo da seleção brasileira, um jogador que já tinha sido campeão mundial, sub-21, boa qualidade, mas atribuíram a ele o símbolo de uma seleção que só jogava lá atrás e que era a Tosca. Ele carregou isso, ficou conhecido como a Era Dunga. Esse jogador carregou durante quatro anos essa pecha. Quando ele foi convocado, participou da classificação do Brasil nas eliminatórias para a Copa de 94. E depois, já nos Estados Unidos, na concentração, numa cidadezinha na Califórnia chamada Los Gatos, o Dunga reuniu os velhos companheiros que vinham da base de 90, Tafarel goleiro, Cafu lateral, Jorginho lateral, o Leonardo do lado esquerdo branco também estava nessa seleção, o Romário estava nessa seleção, tivemos também o Miller e vários outros jogadores. Ele reuniu esse pessoal e falou, nós não vamos cometer nenhum erro que nós cometemos lá atrás. Acertaram tudo, desde a premiação, antes da Copa começar, além de comportamento, regras, todo mundo lá dentro, ninguém saía. Para se ter uma ideia, tiveram cuidado de colocar o Romário no mesmo quarto que estava o Dunga, para que ele não fizesse nenhuma estrepolia. Detalhe, em 90 o Romário não fez isso, mas enfim, estava com essa fama de gostar de uma farra. Enfim, o Brasil, para se ter uma ideia, o Dunga conseguiu, junto com o zagueiro Ricardo Rocha, eles conseguiram um walkie-talkie da segurança, que ficava de olho na concentração do Brasil, para ficar acompanhando se ninguém estava fugindo para ir para a farra, se ninguém estava mudando, quebrando alguma regra de comportamento, para se ter uma ideia como foi sério o negócio. E o Brasil foi assim, depois, inclusive, de uma eliminatória meio complicada, com derrotas para a Bolívia. O Brasil foi obter sua classificação no último jogo das eliminatórias, contra o Uruguai, precisava ganhar. O Romário, que não vinha sendo convocado a vários jogos pelo Parreira, por uma diferença que ele teve com o Zagallo, acabou sendo chamado para apagar o incêndio, e ele apagou o incêndio. O Brasil participou, fez dois gols, resolveu o problema do Brasil, e virou o grande pivô, o grande ídolo, o grande esperança do Brasil, nessa Copa do Mundo. Aí, o Brasil começou, no grupo, vencendo a Rússia, Camarões, e empatou contra a Suécia. Depois, no mata-mata, o Parreira já tirou o meia, que era o Raí, que era o titular, e colocou o Mazinho como um segundo volante. O Mazinho, que era lateral-esquerdo, lá na seleção brasileira, lateral-direito ou esquerdo, na seleção de 90, para ter uma ideia. Daí, ele colocou o Mazinho, e outra mudança no time foi, por contusão, que o Ricardo Rocha foi substituído pelo Aldair. Daí, no mata-mata, o Brasil teve dificuldade, mas foi em frente. Ganhou esse jogo contra os Estados Unidos, 1x0, o sufoco, com um jogador a menos. Nas quartas e finais, o jogo contra a Holanda, em que o Brasil, volto a dizer, fez dois gols, e acabou sofrendo dois gols em duas jogadas rápidas, e aí venceu, numa cobrança de falta, no finzinho do jogo. Aliás, nesse jogo, o atacante Bebeto faz o segundo gol do Brasil, debrando o goleiro e tudo, e sai comemorando, fazendo um gesto de nananenê para o filho dele, Matheus, que virou um ícone no futebol mundial, dali para frente, todo mundo que ia ter filho, quando fazia gol, balançava o bracinho, assim como quem estivesse nanando, embalando uma criança. Aí, o Brasil voltou a enfrentar a Suécia, na semifinal. Foi um jogo em que o Brasil perdeu gols em profusão, não conseguia marcar os seus gols, e acabou vencendo por 1x0, gol de cabeça do Romário, que tem, atenção, 1,67m de altura. Só isso. No final, o Brasil jogou contra a Itália, que foi um jogo amarrado. A defesa da Itália não deixou Bebeto e Romário jogarem com liberdade, não teve jeito. E aí, eles conseguiram carregar esse jogo até a final, e com o Tafarel defendendo um pênalti do Massaro, o Baresi também perdeu um pênalti, o Brasil, Márcio Santos, também perdeu um pênalti. E aí, no final, com o chute do Bajo, a seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo. A seleção brasileira, desde as eliminatórias, entrava em campo com todo mundo de mão dada. Uma ideia do Ricardo Rocha, do zagueiro, que dizia que precisava mostrar para os brasileiros que era um time unido. Então, entrava de mão dada. E, depois do título de 94, eles colocaram uma faixa oferecendo o título ao piloto Ayrton Senna, que tinha morrido meses antes, num acidente, no grande prêmio de Imola, da Itália. É uma época que era muito emocional isso, e a seleção brasileira fez essa homenagem. A festa de volta ao Brasil foi gigantesca. Eles passaram, para se ter uma ideia, em Recife, em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Tinha jogador que virou à noite, não sabia o que fazer, todo mundo em caminhão. E muito, muito, muito festa, gente em volta. As marcas do Brasil. A seleção teve alguns nomes de destaque. O Jorginho, lateral direito, o zagueiro Márcio Santos, o Dunga e o atacante Romário entraram para a seleção da Copa. O Romário foi escolhido o melhor jogador da competição. E a seleção ainda levou o prêmio de Fair Play, tomou menos cartões que todo mundo, e de time mais espetacular. A faixa da seleção brasileira, homenageando o Senna, vinha escrito, Senna, aceleramos juntos, o Tetra é nosso. Eu estou contando essa história toda de 30 anos atrás, porque estamos numa fase em que a seleção brasileira está muito em baixa. Em 1984, o Brasil foi campeão. Oito anos depois, o Brasil foi pentacampeão mundial, jogando na Ásia. E de lá para cá, só vem colecionando em sucessos. Hoje, a seleção brasileira tem dificuldade, inclusive, de formar um time com uma geração mais experiente, porque não tem geração experiente. As principais estrelas, aspas, da seleção brasileira são jogadores que estão na Europa e todos muito novos, como, por exemplo, o Vinícius Júnior, como o menino Hendrik, que agora vai jogar no Real Madrid com apenas 18 anos. Aqui no Brasil, uma nova esperança, chama-se Estevam, tem 17 anos, vai ter que esperar, vai ficar um ano, jogando ainda pelo Palmeiras. Quando fizer 18, já está vendido para o Liverpool. E aí você vai vendo, aliás, para o Liverpool não, para o Chelsea. Aí vai vendo como é que funciona. O Dunga, numa entrevista ontem, nessa sexta-feira, ele disse o seguinte, que daqui a pouco os times europeus vão começar a contratar jogadores brasileiros quando eles ainda estiverem na barriga das mães. É um vazio de talento que ele se manda todo para a Europa. Esse êxodo está complicando o Brasil. O Brasil não vai bem nas eliminatórias, está em sexto lugar com sete pontos, teve duas vitórias, um empate e os três últimos jogos ele perdeu. Três derrotas para o Uruguai, para a Colômbia e para a Argentina. Vai jogar agora em setembro contra o Equador, no Brasil, provavelmente no estádio Beira Rio, no Rio Grande do Sul, para se fazer uma homenagem ao povo de Porto Alegre e ao povo gaúcho, que sofrendo muito com as últimas chuvas desse ano. E depois, no dia 10 de setembro, vai enfrentar o Paraguai em Assunção. Se servir de consolo, o técnico Dorival Júnior, que está aí há pouco tempo, ainda está invicto, apesar de tudo isso. Porque ele venceu a Inglaterra amistoso, empatou com a Espanha em 2x2 amistoso. Atenção, Espanha campeão da Europa, Inglaterra vice-campeão da Europa. O Brasil foi lá fora e não perdeu. Venceu a Inglaterra 1x0, empatou com a Espanha 2x2. Depois, em amistosos lá nos Estados Unidos, venceu o México e empatou com os Estados Unidos. Aí veio a Copa América e foi outro vexame. Empatou com a Costa Rica em 0x0, venceu o Paraguai 4x1, empatou com a Colômbia em 1x1, depois empatou com o Uruguai em 0x0, 0x0, perdeu nos pênaltis, foi eliminado e ficou lá em sétimo lugar na Copa América, que foi vencida pela Argentina. Está na hora da seleção brasileira ganhar um novo fôlego, uma nova configuração. Vamos ver se o Dorival Júnior dá um conserto nisso aí e se o futebol brasileiro toma jeito de segurar seus jogadores. Essa era a história que eu tinha para hoje. Semana que vem a gente volta com mais notícias para vocês. De São Paulo, para a SBS, Luciano Borges. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. um bom final de semana, um domingo, uma tarde de domingo excelente. Muito obrigada por passar esse tempinho com a gente e obrigada pelo seu apoio. Sem ele a gente não existiria. Eu sou Luciana Fraguas e vou ficando por aqui. Volto na quarta-feira com o programa ao vivo da SBS em português, aqui pela SBS Áudio. Muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás. Boa semana!